As 10 horas e 34 minutos do dia 13 de outubro de 2021, na condição de vice-presidente do exercício da presidência da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados Adriana Baltazar, Atila Nunes, dou por aberto os trabalhos da quarta reunião ordinária com a seguinte pauta, oitivas dos senhores, pastor Davi, pastor Marcos Davi, que é pastor da nossa igreja brasileira, da nossa igreja brasileira, Igreja Batista, fundador do movimento negro evangélico, mobilizador social da Unicef. Pastor Alando Carmo Silva, membro do OLER, observatório da laicidade na educação, UFF, professor da rede pública do ensino da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, teólogo e pastor batista. Fernanda Pereira de Moura, doutorada em educação pela PUC-Rio, membro do OLER, observatório da laicidade da educação. O senhor Jefferson Arochi Tomás, sacerdote de Umbanda, graduado em segurança pública, com extensão em criminologia e pós-graduação em ciência política. Além de ser o senhor, ele é sacerdote. Então, é um sacerdote, o senhor Jefferson Arochi Tomás. Essas serão as oitivas do dia. Gostaria, nós estamos sendo gravados, gostaria de salientar, porque a TV não vai poder acompanhar por estar acompanhando o CCJ. E nós temos também presentes as assessorias da deputada Mônica Francisco, temos o senhor José Eduardo, a senhora Tatiana. Se tiver mais alguma assessoria que estiver presente de algum deputado, a assessoria do deputado Carlos Mink, a Lohama, que sempre está presente. Também temos a assessoria da deputada Renata Fosa, a assessoria do deputado Valdeque Carneiro, a Mila Neves, também está presente. Deixa eu ver se tem outra assessoria aqui presente. O senhor Monteiro. Também Fernanda Fraga, assessoria do deputado Noel de Carvalho, presente. Noel de Carvalho. Também temos presente o senhor José Eduardo, assessor da deputada Adriana Baltazar, e Marcelo Tavares, que é assessor do deputado Atila Nunes. A Seymour, já falei da presença dela, da assessoria da deputada Renata Souza, assessora do deputado Valdeque. Também tem a Janaína, que é assessora do deputado Valdeque. É o Sidney Telles, que é assessor da deputada Dani Monteiro. Bom, eu acho que eu aqui já falei todas as, registrei todas as assessorias presentes. E também nós temos a Ana Freitas, que é assessora da deputada Tia Ju, a que vos fala. Fala, soltou da Mônica Francisco. Mônica Francisco, eu falei. A assessora da deputada Mônica Francisco, o Nelson Telles. É quem eu consigo ver aqui. Quem está falando da assessoria da deputada Mônica Francisco? Aqui para mim registrado está o Nelson. Nelson Telles, da deputada Mônica Francisco. Então, aqui para mim, que aparece todos no bate-papo, eu já falei. Bem, pela ordem de procedimento aqui, seria o primeiro, a primeira oitiva seria do pastor Marcos Davi, mas ele pediu, ao invés de falar primeiro, falar por último, antes de nós iniciarmos essa sessão, conversava aqui nos bastidores, todos concordaram. E nós vamos iniciar, então, que ele concordou também com a fala do pastor Alain do Carmo Silva. Ele iniciará as nossas oitivas. Pastor Alain, seja muito bem-vindo. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. É um imenso prazer tê-los aqui nessa oitiva da nossa CPI. Muito obrigado por estarem aqui. Tenho certeza que irão contribuir por demais com o nosso relator, deixando mais robusta a nossa relatoria, com as oitivas dos senhores e das senhoras. Hoje só tem senhores. Ah, não, tem senhora, sim. Tem a Fernanda Pereira de Moura. Então, senhores e senhoras mesmo. Iniciaremos, eu, pastor Alain. O senhor tem 20 minutos para fazer a sua exposição. É com o senhor a fala. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, tia Ju, a deputada e todos os presentes. A minha fala hoje não vai ser tanto como pastor. Eu sou pastor, sou teólogo, mas não vou ir muito para o lado da teologia, aqui na minha fala, e sim enquanto pesquisador no Observatório da Laicidade na Educação. Eu vou solicitar que eu possa compartilhar a tela com vocês, acho possível, aqui. Vinícius, o Vinícius está aí, vai nos auxiliar? Acho que já está compartilhada, só pedir confirmação se vocês conseguem realizar. Sim, conseguimos ver, sim. Ok, muito obrigado. Então, vou falar mais sobre as pesquisas na área que eu trabalho, que era de educação, e representando aqui o Observatório da Laicidade na Educação, e tentar fazer uma breve apresentação desse observatório, e pensar o quanto tais pesquisas são importantes no combate à intolerância religiosa. Então, acho que por isso que a gente chegou até aqui, tanto eu quanto Fernanda também, que faz parte do Observatório da Laicidade, estaremos tentando trazer as contribuições que nós temos pesquisado e encontrado em relação a esse tema da intolerância religiosa. Vou brevemente me apresentar, eu sou o Alando Carmo Silva, sou colaborador ali do Observatório da Laicidade na Educação, também sou pedagogo, professor da Rede Pública Municipal aqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, sou teólogo e pastor batista, eu sou pastor-presidente da Primeira Igreja Batista no bairro da Grama, também aqui em Nova Iguaçu. Sou mestre em Educação pela UFRJ, e doutorando em Educação também pela PUC-Rio, integrando ali na PUC o Grupo de Vésseas, que é o Grupo de Pesquisas em Diversidade, Educação e Controvérsias. E tenho pesquisado sobre a questão da laicidade, da educação, desde 2010, então vou tentar trazer algumas contribuições nessa pesquisa aqui nessa manhã. Vou falar um pouco do Observatório, o OLÉ é o Observatório da Laicidade na Educação, um breve histórico do Observatório, é que de 2007 a 2013 ele foi sediado na UFRJ, sobre a coordenação do professor doutor Luiz Antônio Cunha, que desenvolveu ali várias pesquisas em relação à laicidade do Estado. Então, pôde-se avançar bastante, pôde-se mapear como estava a legislação, tanto no país quanto fora do país, em diversos estados também, quanto que a legislação caminhava em relação à laicidade do Estado, tendo um foco bem intenso em relação ao ensino religioso nas escolas públicas. Então, o professor Luiz Antônio Cunha desenvolve ainda várias pesquisas em relação a essa temática. Com a aposentadoria desse docente, de 2014 até 2019, o OLÉ ficou uma rede independente de pesquisadores, que continuaram persistindo na importância da pesquisa sobre a laicidade na educação. Em 2019, a UF acolhe o OLÉ, então o OLÉ passa a integrar a Universidade Federal Fluminense, agora sobre coordenação do professor doutor José Antônio Miranda Sepúlveda. Então, temos estado ali como projeto de extensão também, com cerca de 30 pesquisadores trabalhando e pesquisando sobre a temática, principalmente na área da educação. O OLÉ tem um site, eu vou deixar ao final da apresentação o site oficial, que vocês podem acessar também, onde nós mostramos ali a documentação nacional e internacional sobre a laicidade, os principais conceitos, a bibliografia, pesquisas, a legislação atual, as opiniões, e vamos acompanhando os avanços e recuos em relação à laicidade na educação. Tem sido bastante discutido isso nesse grupo, e tentando expor isso à comunidade, não somente à comunidade acadêmica, mas ao máximo para que as pessoas tenham acesso a essas informações também. O OLÉ tem como parâmetro valorizar a escola como espaço plural, também a defesa da ciência, o OLÉ se coloca contra a intervenção religiosa, religião nos currículos da escola, então, quando falamos em laicidade, falamos numa não intervenção religiosa nos currículos escolares, e também contrário ao ensino religioso em escolas públicas. Essa parte sobre o ensino religioso, desde o início do OLÉ, nos colocamos muito contrários a qualquer forma de ensino religioso, entendendo que ele está na Constituição Federal, que está na LDB, mas percebemos nas pesquisas e na prática o quanto o ensino religioso tem sido controverso e difícil de implementação e traz muito da presença religiosa para dentro da escola. Também o OLÉ se coloca contra a Concordata, que é a Concordata Brasil Vaticano, que privilegia, de certa forma, bastante a Igreja Católica, contra também a discriminação, o racismo dentro da escola e contra intervenções religiosas em tocante a direitos sexuais e reprodutivos. Então, o OLÉ tem um leque bem grande em defesa e essas pesquisas vão girando em torno dessas defesas no sentido que a gente vai pesquisando e encontrando o quanto a educação hoje é vista como educação plural, democrática e que não pode ficar regida por qualquer que seja a religião. Quando a gente fala dessas questões que acabamos de tratar, acabei de citar, a gente pensa nessa palavra que é laicidade. Então, entendemos a laicidade como um conceito em disputa, que em diferentes épocas e países ele vai ser tratado e compreendido de forma diferente. Então, na França a gente vai encontrar de uma forma, no México de outra, e no Brasil de uma forma muito singular. E a gente consegue, aqui no Brasil, entender a laicidade como essa separação entre Estado e religião. Não entendemos a laicidade como Estado ateu ou antirreligioso, não é isso. Não entendemos que o Estado precisa ser contra a religião, mas sim que o Estado tenha respeito à crença, a todo tipo de crença ou não crença. E que o Estado não fique submisso a qualquer que seja a religião. E o Estado, então, não pode dar nenhum privilégio à religião em detrimento de qualquer uma outra. Ou de qualquer forma de não crença também. Então, a laicidade vai implicar não que a sociedade seja neutra, não é isso. A sociedade, cada um pode ter a sua crença ou não crer. Mas o Estado não pode ficar subjugado a qualquer que seja a religião. Um momento. Aí eu vou apresentar um pouco da minha... Eu não sei, só compro de 10, porque em casa tem muita roupa. Você tem que ir lá ver. Está uma interferência no áudio? Alguém está com o áudio aberto? Fecha por gentileza. Obrigado. Eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa. Então, tento aqui falar um pouco do Olé e também da minha pesquisa individual. Então, no Olé, cada um dos pesquisadores tem uma pesquisa individual. Então, eu faço essa pesquisa desde o mestrado e agora no doutorado também, pesquisando aqui a cidade onde resido, onde trabalho também, que é Nova Iguaçu. e essa pesquisa serve para a gente entender um pouco sobre como é a religião, como a religião aparece na escola pública e como que isso pode ser discriminatório, quanto que pode surgir dentro da escola a discriminação e a própria intolerância religiosa. E entendemos que, quando trabalhamos com educação, trabalhamos para a sociedade, não somente para aquele público que está ali sendo atendido naquele momento, mas, sim, aquele público vai levar o que se ensina ali para o seu cotidiano. Então, na minha pesquisa no mestrado, eu realizei uma observação em escola pública aqui em Nova Iguaçu nos anos 2010 e 2011 e fiz uma pesquisa também com 60 professores da rede e também entrevistei os secretários e os ex-secretários de educação que atuaram aqui no município. Nessa pesquisa a gente pode encontrar, eu coloco duas fotos, que são bem emblemáticas para essa pesquisa, que é essa primeira foto dessa criança orando. Então, está ali uma frase que é que o Papai do Céu abençoe nosso anodetivo, amém. Dessa forma, a gente entende que quando vamos pesquisar a escola e temos esse olhar observador e crítico ao olhar os murais, ao olhar a organização da escola e percebemos que os elementos religiosos que aparecem na escola são geralmente os elementos de uma certa religião, que é o cristianismo. Como já falei no início, também sou pastor, também sou cristão, mas nos colocamos, assim como a Igreja Batista também já se colocou há tanto tempo, contrário à união entre Igreja e Estado. Então, quando pensamos isso, o Estado não pode favorecer uma religião em detrimento de outras. Então, esse primeiro quadro mostra um momento em que as pessoas organizaram ali um quadro com uma pequena oração. Acorreram, ao longo da pesquisa, momentos em que a coordenação da escola direcionavam os professores às orações, geralmente considerando o Pai Nosso como sendo uma oração universal, só que o Pai Nosso é uma oração que é dentro do cristianismo e não consegue abranger outras formas de crença e muito menos em relação às pessoas que não têm qualquer crença. Então, quando você direciona os profissionais daquela escola para estarem orando, fazendo uma oração do Pai Nosso, estão também favorecendo a uma certa religião e na foto abaixo mostra uma criança com um pedacinho de pão e um suco de uva. E nesse momento é a celebração da Páscoa. Na celebração da Páscoa, nessa escola e em outras escolas da rede também, ficou muito comum a presença dessa manifestação religiosa que é como a ceia do Senhor nas igrejas evangélicas ou como o devando um pouco para a Eucaristia na Igreja Católica, simbolizando ali o pão, simbolizando o corpo de Cristo e o suco de uva simbolizando o sangue de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo representados ali, precedidos de uma leitura bíblica e então levando toda a comemoração da Páscoa a um único sentido, chegando a afirmar o verdadeiro sentido da Páscoa e apresentando isso dentro da escola pública. A problematização que a gente traz com isso é que a escola passa a ser palco de manifestações religiosas e essas manifestações religiosas são todas elas da mesma vertente religiosa. Num outro momento, nós passamos, vou exemplificar agora, passamos o final do mês de setembro e também o final do mês de setembro eu estava lá nessa escola por dois anos e ao final do mês de setembro uma outra comemoração que não é própria do meio evangélico ou católico que é a entrega de doces de Corme Damião. Quando começou-se a se cogitar a entrega de doces de Corme Damião a direção, a coordenação prontamente avisou aos pais que isso não seria permitido porque o Estado é laico, a escola é laica e não poderia ter uma manifestação religiosa desse porte na escola. Vimos ali o contraditório que certas manifestações religiosas eram permitidas e outras manifestações religiosas eram proibidas dentro da escola. Só passar aqui. Então, a pesquisa mostrou uma forte presença religiosa dentro das escolas públicas privilegiando a vertente do cristianismo em especial os evangélicos. Isso também ficou muito patente, muito forte. exemplo é quando se fazia alguma oração ocorreu também de as pessoas estarem orando o Pai Nosso uma das professoras querer prosseguir o Pai Nosso com uma outra oração que seria a Ave Maria. E diante dessa possibilidade a pessoa que estava coordenando disse que isso não era possível. Não, essa não pode orar só pode orar com essa determinada fazer essa determinada oração. Então, com o crescimento de evangélicos isso foi muito sentido ali naquela rede. Também a negação a qualquer manifestação de grupos religiosos discriminados principalmente de vertentes da Umbanda, do Candomblé das religiões de matriz africana e herança africana eram menos presentes e até relegados naquele momento. Quando eu pesquisei os secretários de educação percebi que esses secretários alguns eram em defesa da laicidade e outros na verdade a grande maioria que passou não pensavam na questão da laicidade e queriam colocar a religião dentro da escola. e os professores pesquisados apontavam o ensino religioso como uma forma de conter os alunos de conter a agressividade então o ensino religioso era colocado como uma tábua de salvação e na época não tinha sequer regulamentada a lei do ensino religioso em Nova Iguaçu ela foi regulamentada agora em 2019 e não foi implementada ainda esse ensino religioso mas os professores viam muito o ensino religioso eles eram favoráveis pensando o ensino religioso como uma forma de conter agressividade de aluno ou transmitir valores e a nossa grande questão em relação ao ensino religioso é justamente que os valores ali transmitidos são valores de uma certa religião não pensando aí como alguns vão defender como valores dados como universais e pensando também que o próprio ensino religioso ele se pensasse o ensino religioso é estudo das religiões como alguns professores também citaram ele é o estudo das religiões ele é feito pelo pessoal de história por exemplo eu mesmo dando aula de história para o primeiro segmento falo das religiões ali também e hoje nós temos alguns avanços e conseguimos falar de muitas religiões e não somente de uma religião e colocamos várias religiões para que as crianças consigam ter acesso e estudar entendendo assim que o ensino religioso não seria tão tão necessário quanto se coloca então esse é pelo menos um resumo que pude pesquisar naquela época e hoje eu tenho pesquisado sobre a influência dessas religiões na formulação das políticas públicas na legislação de como as leis têm sido colocadas muitas vezes até em seu em sua defesa em seus argumentos colocados citando ali até argumentos bíblicos tem uma interferência de áudio novamente eu pediria que todos mantivessem seus áudios fechados para não atrapalhar quem está fazendo exposição por gentileza muito obrigado então tem pesquisado hoje sobre as legislações tanto municipais quanto nacionais que tem colocado a religião muito em pauta a religião tem sido muito frequente nesses argumentos e acaba que a religião está presente nas políticas públicas principalmente aqui onde eu pesquiso na área de educação aí quando pensamos em tolerância religiosa e aqui em Nova Iguaçu nós tivemos de 2017 a 2019 vocês devem ter esses dados dos casos de intolerância principalmente depredação de terreiros de candomblé e aqui foi muito notório isso nesse tempo e nós tentamos assim olhar para esse momento de avanço da intolerância religiosa como momento também da escola se colocar e se posicionar com uma educação contrário a isso e tentando trazer maior respeito e tolerância entre as religiões nós dentro da escola sentimos bastante isso quando temos crianças de diversas religiões dentro da escola que seus pais frequentam várias religiões e muitas delas estão no candomblé e na umbanda e muitas vezes são mal vistas ou maltratadas por outras crianças como se houvesse uma religião que fosse melhor do que uma outra religião nós dentro da escola combatendo isso para que não cheguemos a esse ponto de haver depredação de espaços religiosos seja de qual for religião qual religião seja e também entre as pessoas possa ver o respeito independente de sua crença ou de sua não crença esses fatos de 2017 2019 marcaram muito a cidade de Nova Iguaçu e vou mostrar aqui ao final algumas tentativas de superarmos essas situações então algumas ações são bem positivas é a criação aqui em Nova Iguaçu do Navir Navir é o núcleo de atendimento a pessoa vítima de intolerância religiosa aqui em Nova Iguaçu foi fundado organizado comecei em 2020 antes da pandemia e eu pude acompanhar com o pessoal da Secretaria de Ação Social de Nova Iguaçu assistência social de Nova Iguaçu a criação desse núcleo e é uma uma das formas de se combater diante de tamanhas agressões que tem se que tem ocorrido aqui no município o município também tem feito algumas audiências públicas relativas a isso e nós vimos muito a presença das pessoas de religiões do candomblé da umbanda e de matrizes de afro ou afrodescendentes colocando-se a favor lutando realmente contra a intolerância religiosa tão necessária temos também entre esses representantes lógico que temos também representantes das igrejas evangélicas e católicas mas em menor número se a gente for comparar em menor mobilização então aqui o navio ele é tanto da prefeitura do novo sul quanto do governo do estado uma parceria e é um primeiro núcleo que a gente pode ver aqui como uma uma tentativa de conter essa 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 acelerada da intolerância religiosa ou de violência contra as religiões minoritárias e na escola eu pediria para o senhor concluir por conta do tempo seu tempo de 20 minutos última fala obrigado e na escola pública vou citar a minha escola contra o racismo que trabalha africanidade e intolerância religiosa que foi aplicado aqui em 2019 então concluo aqui realmente ao final da apresentação com o site do Olé e fico à disposição para vocês para qualquer questão Obrigada professor desculpa eu tenho que interromper porque a gente fica sem saber se é a última apresentação se não é e a gente precisa realmente controlar o tempo mas só passou alguns segundinhos só foi dentro do seu só deixar um bom dia a vossa excelência e aos expositores e expositoras da CPI as assessorias e a todos todas porque eu vou ter que sair como eu avisei estou indo para a CCJ mas já parabenizando até coloquei ali no chat os expositores dessa manhã e agradecendo pela presença ao convite da CPI um beijo minha querida Obrigada querida já ia registrar sua presença mesmo a nossa deputada Mônica Francisco que ela também faz parte da CCJ e hoje tem CCJ foi preciso a gente marcar essa reunião de CPI hoje por conta das votações que houve e não foi possível fazer as oitivas para que não houvesse mais atraso foi colocada hoje mas a assessoria da deputada está aqui presente desde o começo e ela vai precisar se ausentar para acompanhar a CCJ e fica a assessoria dela acompanhando aqui boa reunião lá na CCJ querida obrigada 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 minha deputada para passar aqui para dar suas contribuições será excelente um beijo um beijo minha presidenta acabamos de ouvir deveria partir do ensino do ensino vocês estão me ouvindo obrigada do ensino de todas as religiões sem cunho religioso algum é importante essas pesquisas porque baliza e sinaliza essas questões e outra coisa que o senhor apontou que é de suma importância aqui fazendo só uma apoderação em cima da sua fala é o Estado de fato não pode favorecer religião alguma já que a gente vive num país onde o Estado é laico então a a laicidade tem que estar presente o Estado não pode se posicionar nem para uma religião nem favorecer uma nem outra muito obrigado pela sua apresentação professor só se manterá aí no final a gente vai ter com certeza aí a fala dos deputados ponderando aí em cima da sua apresentação muito obrigado nós ouviremos agora neste momento a a doutora Fernanda Pereira Edmora mais uma vez vou repetir aqui que é doutora em educação pela PUC do Rio e também membro do OLER Observatório da Laicidade na Educação a doutora Fernanda já está aí presente bom dia bom dia seja muito bem-vindo obrigada por estar aqui conosco por contribuir com essa CPI a senhora dispõe de 20 minutos para a sua explanação bom dia bom dia deputada agradeço muito esse espaço agradeço muito convite dessa dessa CPI vou tentar falar no meu tempo até inclusive peço desculpa por estar lendo mas quis escrever para ter certeza que não ia passar do tempo eu venho aqui como representante do OLER Observatório da Laicidade na Educação que o Alan já apresentou vou tentar não me repetir a gente combinou o que iríamos falar para que não fosse repetitivo e também como membro do Coletivo Professores Contra Escola Sem Partido essas duas entidades elas há muitos anos advogam que só a laicidade do Estado pode garantir efetivamente o direito à educação as minhas breves contribuições aqui irão nesse sentido eu começarei trazendo três breves relatos da minha experiência docente e encerrarei com algumas reflexões enquanto pesquisadora da área de educação só um breve ajuste eu não sou doutora em educação ainda sou doutoranda eu sou colega do Alan lá na PUC em 2010 eu tinha chamado de doutora já graduando já me deu o título que eu ainda não fiz por onde merecer espero fazer com certeza em breve será doutora mas doutoranda obrigada pela correção em 2010 eu lecionava na rede estadual de educação no ensino fundamental 2 educação de jovens e adultos era uma escola pequena que existia apenas o turno da noite e nós tínhamos poucos alunos adolescentes que ao completarem 17 anos haviam sido transferidos da rede municipal e a maioria dos estudantes era composta por adultos alguns tinham idade para serem inclusive meus pais e avós com a turma de sexto ano eu achei que era importante começar do começo então procurei minha colega de ciências para fazermos uma proposta interdisciplinar trabalharíamos a origem da vida a teoria do Big Bang as teorias para a origem da vida e a teoria da evolução a minha colega agradeceu muito o convite para o trabalho em conjunto mas disse que infelizmente não seria possível porque ela não trabalhava esses assuntos achei que ela não trabalhasse essa questão no sexto ano como ela era a única professora de ciências e eu a única professora de história me ofereci então para trabalhar com ela esses assuntos em outro ano de escolaridade em que ela fosse trabalhar esses assuntos achei que seria o oitavo ano por trabalhar o corpo humano então ela me disse que não que ela simplesmente não falava sobre esses assuntos em momento nenhum já há muitos anos a explicação que ela me deu foi que ela particularmente não tinha nada contra esses assuntos pelo contrário achava muito importante mas que ela preferia evitar problemas segundo ela essas temáticas contrariavam as crenças religiosas dos alunos que reclamavam então com a direção e com a coordenação isso gerava muita dor de cabeça para os professores essa foi a primeira vez em que eu vi uma professora da rede pública admitir autocensura mas essa escola ela tinha a minha nessa escola eu tive a minha atenção chamada pela coordenação e pela direção algumas vezes pelos conteúdos que eu trabalhava em mais de uma ocasião ouvi reclamações por exemplo quando eu exibi o filme Besouro uma produção brasileira muito elogiada pela crítica e ganhadora de vários prêmios para falar sobre a situação da população negra no pós-abolição um tema que infelizmente ainda é pouco trabalhado nas escolas mas que felizmente tem ganhado força nos últimos anos principalmente devido a lei das 1739 de 2003 que altera a LDB para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira os alunos se revoltaram com o filme porque neste havia menção aos orixás meus estudantes adultos pretos e pardos que não tinham não tiveram acesso a educação na idade correta e que agora naquele momento estavam estudando no turno da noite depois de uma estafante jornada de trabalho como serventes trabalhadoras domésticas pedreiros etc se recusavam a assistir um filme que iria justamente introduzir a discussão sobre como o direito foi usado pelas elites brasileiras para criminalizar a população negra e manter a situação de desigualdade no país porque sentiram que o filme desrespeitava as suas crenças religiosas seus pastores lhes haviam ensinado que as manifestações religiosas criadas pela população negra na diáspora eram adoração do diabo feitiçaria magia negra entre outros nomes que a gente está acostumado a ouvir em outra escola em que trabalhei na mesma época essa na rede municipal de educação do Rio de Janeiro com os alunos cursando o sexto e sétimo ano do fundamental regular portanto com 11 12 13 anos era muito comum que os alunos estivessem muito empolgados para aprender sobre mitologia egípcia grega romana quando estudavam história antiga os alunos ficavam felizes em ler sobre contos sobre essas mitologias desenhar seus personagens aprender sobre suas crenças religiosas e afins apresentavam especial interesse por rituais de mumificação e ficavam decepcionados ao saber que não aprenderiam sobre mitologia nórdica porque isso aparecia nos filmes e videogames de que gostavam entretanto se recusavam veementemente a fazer qualquer atividade pedagógica que envolvessem orixás pergunto e perguntava para eles também que diferença há entre Ares ou Marte e Ogum todos são senhores da guerra ou entre Artemis Diana e Oxóssi os responsáveis pela caça ou entre Poseidon Netuno e Amanjá os cuidadores do mar ou ainda entre Hermes Mercúrio e ele o temido Exô são todos apenas mensageiros essa discrepância entre a forma de agir diante de panteões de origens distintas deixava claro para mim que o problema não era mera intolerância religiosa e sim racismo religioso não havia problema em aprender sobre outros deuses desde que esses deuses fossem brancos europeus como eles acreditavam que era Jesus menino refugiado do Oriente Médio que só com muito diálogo começava a perder suas feições caucasianas no imaginário dos alunos e começava a ganhar pele olhos e cabelos mais escuros a demonização do negro foi tão efetiva que toda a história da África foi envolta em tabu muitos alunos religiosos não queriam aprender sobre o continente que o então pastor deputado Marcos Feliciano declarou repetidas vezes ser de descendente de ancestral amadiçoado por Noé e com certeza uma das questões mais importantes que temos a aprender ao estudar a história da África é que justamente a maldição que paira sobre a África nunca foi a de Khan e sim o racismo e o colonialismo como já disse Malala e o Zafazai eu conto a minha história não porque ela é única mas justamente porque não é são inúmeras as pesquisas no campo da educação mostrando como o racismo e o fundamentalismo religioso vem impactando o campo educacional boa parte dessas pesquisas ou tratam diretamente da elaboração e votação do plano nacional de educação ou mencionam como esse processo transcorrido de 2011 a 2014 foi um marco no novo movimento de cruzada contra a laicidade na educação após grupos fundamentalistas terem inventado a falácia da ideologia de gênero o objetivo do PNE de combater as desigualdades foi reescrito onde constava que a educação deveria promover a igualdade racial regional de gênero de orientação sexual passou a ter apenas erradicação de todas as formas de discriminação pode parecer que não é muita coisa afinal qualquer profissional da área de educação sabe que há inúmeros documentos legais que nos obrigam a tratar das questões de gênero e raça entretanto pessoas mal intencionadas incluindo alguns membros do congresso federal apresentam a não menção de gênero como se fosse uma proibição e a questão racial entra no mesmo pacote estamos hoje aqui virtualmente na alerje essa casa legislativa que se localiza em um estado e em uma cidade em que o ensino religioso é confissional ao invés do aluno aprender sobre crenças podendo inclusive encontrar convergências entre a sua religião e outras ou descobrir que pode preferir a forma como outra religião olha para determinada questão ao invés da sua própria religião ou mesmo que pessoas que não possuem religião são tão dignos de respeito quanto qualquer outra pessoa religiosa os alunos vão para a aula de ensino religioso para submergirem ainda mais na sua própria crença na prática o que ocorre é que o estado está pagando pela evangelização com dinheiro público e sim evangelização é a palavra certa pois praticamente todo o ensino religioso oferecido pelas redes públicas é cristão alunos e seus familiares chegam nas secretarias das escolas públicas para fazerem sua matrícula e são perguntados sobre a sua confissão religiosa olham em sua volta e veem crucifixos nas paredes imagens de santos sobre os arquivos versículos bíblicos afixados nos murais e se veem pressionados a se declararem cristãos ainda que sua religião seja outra ou ainda que não tenham religião ou mesmo sejam ateus e é com base nessas respostas dadas nesse ambiente coercitivo que será determinada a religião que será oferecida pelo ensino confissional dessa escola entretanto o ensino religioso está longe de ser o único problema das escolas como já dissemos a religiosidade hegemônica cristã católica e evangélica está muito evidente em toda a decoração da escola muitas salas de leituras possuem bíblia mas via de regra não possuem nenhuma torá ou corão ou livro sobre diferentes religiões nas escolas públicas celebram-se datas religiosas cristãs nas escolas públicas reza-se o Pai Nosso por ser supostamente uma oração universal nas escolas públicas elogia-se os cordões de crucifixo que os alunos usam enquanto se proíbe a entrada de outro aluno usando seu colar de contas ou trajes rituais que sua religião lhes impõe naquele momento pesquisas têm mostrado que a escola é o lugar em que crianças de terreiro mais sofrem intolerância religiosa as pesquisas do grupo Quequerê da UERJ liderados pela professora Estela Guedes Caputo são uma grande referência para quem se preocupa também com o direito à educação das crianças de terreiro Para quem para além do cotidiano das escolas a intolerância religiosa e o racismo religioso também impede que vários conteúdos de diferentes disciplinas sejam trabalhados pelos professores ou por medo da reação dos alunos responsáveis e colegas ou por orientação expressa das direções e coordenações ou seja vivemos em uma cambaleante democracia em que é cláusulas pétreas da constituição como a liberdade de aprender e ensinar e divulgar a arte e o saber e a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas são diariamente violadas professores estão escolhendo não falar sobre teoria da evolução de vacinas sobre apresentar o corpo humano e falar sobre gênero e sexualidade escolhendo ao invés de trabalhar direitos sexuais e reprodutivos pregar uma política de abstinência sexual simplesmente e evitando falar da construção histórica das religiões ou principalmente das religiões de matriz africana sob a alegação de que pais têm direito a que seus filhos recebam educação que esteja de acordo com as suas próprias convicções se impõe uma moral religiosa que diz respeito à esfera particular sobre uma ética republicana que deve reger toda a esfera pública essa alegação no entanto é apenas uma das muitas falácias mobilizadas uma vez que o documento legal em que supostamente existe esse direito o pacto de San José da Costa Rica não trata de direitos educacionais sim de direitos religiosos ou seja os pais têm sim o direito de educar seus filhos de acordo com as suas próprias convicções em casa nos seus templos e afins mas isso não implica de forma alguma que os pais tenham direito a se intrometer nos currículos escolares e muito menos nas práticas dos professores em sala de aula inclusive existe um protocolo adicional o pacto de San José de Costa Rica que é o protocolo adicional de São Salvador sobre os direitos de matérias em matéria de direitos econômicos sociais e culturais que segue exatamente o mesmo entendimento em matéria de direitos educacionais que a nossa constituição ou seja defender a liberdade de aprender ensinar e divulgar a arte e o saber defender o direito aos alunos à educação entender que a educação é um direito dos jovens dos estudantes e não dos seus responsáveis legais uma série de ações de inconstitucionalidade foram protocoladas nos últimos anos contra leis de censura na educação como os projetos escola sem partido e leis antigênero essas leis vêm sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e os ministros têm defendido basicamente cinco teses vou finalizar com elas os professores Salomão Chimenez e Fernanda Vick elaboraram uma análise desses pareceres dos ministros do Supremo nessas decisões e abarcaram nesses cinco pontos basicamente eles entenderam que a censura temática de gênero sexualidade e orientação sexual nas escolas viola a liberdade constitucional de aprender divulgar a arte o saber e interdita o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas dois os professores têm liberdade de expressão no exercício profissional e a censura prévia a essas atividades é incompatível com as liberdades fundamentais de opinião e pensamento três as crianças e adolescentes têm direito fundamental ao conhecimento e à proteção que os estudos escolares sobre gênero e sexualidade proporcionam quatro o Estado tem dever de zelar pelas liberdades direitos e garantias de escolas públicas e privadas para o enfrentamento de todas as formas de discriminação com fundamento em gênero e orientação sexual e cinco quanto aos pais entre os direitos sobre a educação de seus filhos não se incluem poderes para questionar ou vetar conteúdos específicos do ensino que compõem os objetivos republicanos e democráticos do direito à educação a minha apresentação vai nesse sentido de dizer que há um movimento que tenta recristianizar a escola pública que é laica deve ser laica e que a gente tem conseguido repetidas vitórias no Supremo Tribunal Federal para novamente reafirmar o que já está na nossa constituição em toda a nossa legislação educacional nós temos que lutar pela laicidade nós temos que defender o direito à educação dos nossos alunos e nós precisamos sim apesar de todas essas iniciativas fundamentalistas trabalhar as questões de gênero e de raça nas escolas é por aqui encerro e fico aberta a perguntas muito obrigada obrigada Fernanda pela sua apresentação se você tiver por escrito a sua apresentação puder disponibilizar para que todos os membros da CPI tenham acesso será muito importante dois pontos bem rapidinho passar para o próximo antes de passar para o próximo que irá fazer sua exposição você trouxe aí a lembrança da liberdade de expressão dos mestres que é de suma importância garantir essa liberdade de expressão dentro do conteúdo programático e pedagógico e sobre eu chamei de recristianização nas escolas a gente já havia pontuado que o Estado ele precisa ser laico de verdade não não dar privilégios e preferência nem uma religião nem a outra então são coisas que a gente precisa garantir a informação sem a religiosidade de fato costuma dizer que a religião que cada um professa deve ser professado no seu sagrado cada religião tem o seu sagrado e ali naquele sagrado é que aquela religião deve ser professada não nos espaços públicos não nas escolas não em nenhuma repartição ela deve ser manifestada no seu sagrado eu por exemplo sou evangélica eu manifesto minha religião no meu sagrado domingo lá no templo religioso que eu professo o pastor está aí tem o Atila Nunes também que é muito religioso e com certeza o sagrado dele ele manifesta lá no seu espaço sagrado realmente a escola precisa garantir essa elasticidade sem privilégios alguns muito obrigada e permaneça aí que com certeza terá as suas a participação dos deputados com perguntas e alguma ponderação que queira fazer registrando aqui ainda eu pensei que tinha entrado outro deputado aqui os demais estão na CCJ vamos passar logo em seguida ouvir agora o sacerdote eu vou chamar de sacerdote porque ele é sacerdote de Umbanda o senhor Jeff Arouche Tomás é também graduado em segurança pública com extensão criminologia e pós-graduado em ciência ciência política a palavra está com o senhor dispõe de senhor Jefferson está conosco aí desde bem cedinho de 20 minutos para a sua explanação bom dia quero agradecer a presença de todos presidente bom dia quero agradecer a deputada Adriana Baltazar que fez o convite e estou impressionado com o que escutei até agora muito bem impressionado bem vou fazer uma apresentação rápida meu nome é Jefferson Arouche eu sou operador de segurança pública há 25 anos sou policial militar sou graduado em segurança pública constituição e criminologia pós-graduado em ciência política pós-graduado em direito constitucional autor de três livros vindo para o quarto sou sacerdote de um bando há 25 anos e eu começo eu queria ter feito um texto ter feito todo um artigo para poder mas eu acho que improvisar para mim seria mais interessante enfim então eu começo a minha a minha palavra falando uma frase que é muito importante para mim historicamente também é uma frase de Capistrano que ele fala o seguinte em 1711 o Brasil era o inferno dos negros e o paraíso purgatório dos mulatos e mestiços e por que eu falo isso? porque nós estamos em 2021 no Brasil um país miscigenado um país com uma cultura plural discutindo conversando sobre intolerância religiosa isso é muito complexo porque a intolerância religiosa aqui no Brasil ela não deve ser chamada de intolerância religiosa ela deve ser chamada de violência religiosa eu aprendi a ser religioso sem vertente aprendi porque nasci no Morro da Providência a primeira favela do Rio de Janeiro fui criado lá tem parente e estive lá até hoje aprendi porque morei nas ruas do Rio de Janeiro embaixo do viaduto aprendi porque quando entrei para o Corpo de Fuseiros Navais na plaqueta de identificação eu tive que colocar minha religião a minha religião estava escrita em outros não tinha um banda eu sou um bandista aprendi quando entrei e estou hoje há 25 anos na polícia militar quando eu percebo que infelizmente aqui no Brasil e no Rio de Janeiro a gente continua ainda colocando o povo contra o povo e isso começa culturalmente a nossa questão religiosa ela é mais profunda que isso ela é cultural ela é cultural porque nós crescemos em cima dessa grande dessa grande problemática aqui no Brasil os povos que já estavam aqui os índios porque nós fomos apropriados por uma nova cultura por um novo povo dos povos que morreram por isso dos povos africanos que vieram para cá que tiveram que criar o secretismo religioso que é muito falado mas o secretismo religioso ele foi uma luta porque nós os negros e mestiços tivemos que esconder a nossa religião cultuando outras outros dogmas para conseguir sobreviver daí vem até a palavra perrapado hoje perrapado que ficava lá de fora das igrejas aguardando os seus donos saírem de lá então principalmente quando a gente fala de metodologia educacional aqui no Brasil a gente fala sim de religião porque nós antes de falarmos das religiões nós temos que falar da cultura nós precisamos entender a nossa cultura quem somos nós a nossa identidade e depois disso a religião chega hoje como sacerdote há mais de 25 anos eu enfrento a realidade aqui no Rio de Janeiro realidade que mais de 50% das denúncias no Disque 100 são relacionadas aos praticantes de matriz religiosa essa é a verdade a realidade é que nas áreas periféricas do Rio de Janeiro nós somos expulsos dos nossos terreiros e das nossas casas somos e temos que nos esconder a realidade que aqui na Zona Oeste eu moro o Campo Grande Sepitiba e Guaratiba hoje tem mais mais de 100 terreiros de matriz africana porque foram expulsos de Nova Iguaçu Morra Gudo principalmente foram expulsos da Dona Norte do Rio de Janeiro pelo chamado Complexo de Israel foram expulsos pelas milícias e continuam sendo o nome disso não é intolerância o nome disso é violência o nome disso é falta de humanidade acima de qualquer coisa eu diante de tantos professores de tantos mestres a honra de estar falando perante a profissão mais importante da humanidade que são os professores eu penso o que o que é ensinado para as nossas crianças para que eles se tornem adultos humanos principalmente a gente fala sobre não colocar a realidade dentro das escolas perfeito concordo mas e a cultura ela entra nas escolas porque nós não somos feitos apenas de matriz africana de católicos de evangélicos não nós somos uma mistura de tudo até chegar a esse ponto que chegamos hoje brasileiros repletos de cultura repletos de tantas histórias bonitas inclusive folclóricas mas isso também não é respeitado eu cito aqui como profissional de segurança pública 25 anos nas ruas do Rio de Janeiro o exemplo triste que acontece em Cordovil com o complexo de Israel que fica em 4 ou 5 comunidades mais ou menos ali onde o dono do tráfico chefe do tráfico como suposto o dono daquele território diz que comprou aquelas terras e assim expulsou todas as pessoas que tivessem uma vertente religiosa diferente da dele é triste é triste ver que nós temos uma delegacia especializada só a Decrade e ninguém vê o resultado disso qual a punibilidade por crime de intolerância porque norma jurídica nós temos tanto a norma jurídica brasileira nossa Constituição amada Constituição Federal quanto o pacto no artigo 12 que fala sobre a liberdade de consciência e religiosidade é aplicado aqui sabe o que eu sinto o que eu vejo é que qualquer estatística de religiosidade brasileira você vê lá hoje atualmente os católicos os evangélicos bem longe de mim criar uma jihad com todo respeito aos muçulmanos não é essa a intenção mas a verdade é é que se temos lá 15 10% de pessoas que falam que são de matriz africana é porque a maioria tem medo de falar não é porque não foi pesquisado não é porque prefere dizer entre o meio social seja familiar profissional que eles são católicos ou cristãos ao invés de dizer que são de matriz africana para que não sejam discriminados para que não sofram preconceito que vai acabar lá na violência isso é triste essa é a realidade a minha realidade é a realidade de colocar de não poder colocar um som alto né um volume considerável escondendo meus pontos porque a viatura bate na minha porta para perguntar para dizer que estou incomodando mas quando acontece o contrário ninguém fala nada a minha realidade é perceber que a administração pública não está preparada para enfrentar a intolerância religiosa a administração pública trabalha mediante mediante a um preconceito olha lá o macumbeiro o que ele veio fazer aqui olha o preto macumbeiro ali veio registrar o que na delegacia você é do capeta a realidade é que eu fui da doces de Córnio e Damião na porta da escola da minha filha e gritaram lá de dentro isso é do capeta não pega criança não tem religião criança religiosa por natureza ela veio de Deus então o que está faltando para a gente hoje é muito interessante a CPI estar acontecendo porque a gente precisa ter consciência da nossa cultura isso é o principal apenas isso consciência que os orixás assim como os deuses são divindades fazem parte da história da humanidade e são tão antigos quanto as próprias religiões monoteístas inclusive foram a base delas então é muito triste ao mesmo tempo gratificante estar participando hoje de uma discussão tão interessante que eu tive acesso a dados que não tinha tido antes mas que a gente precisa tomar também atitudes que sejam viáveis porque infelizmente existem pessoas morrendo por violência religiosa todos os dias o que aconteceu em Nova Iguaçu não é um fato atípico o que aconteceu em Nova Iguaçu infelizmente é normal nós somos agredidos todos os dias seja psicologicamente seja fisicamente isso não é bom qual a construção de nação que estamos fazendo aqui uma construção de nação polarizada onde o meu está certo e o seu está errado e acabou o assunto não existe discussão não existe diálogo não existe abraço não existe carinho porque toda religiosidade a lei da humanidade diz o amor é o principal o amor constrói a discerce nós estamos tendo amor por nós mesmos é diferente quando a gente fala sobre fé eu gosto de falar muito da eurofonia que é o conceito sagrado a fé representa para cada indivíduo algo que é muito particular isso não deve ser contestado mas o que deve ser feito sim como sacerdote inclusive o oriento aos meus filhos de santo circularizem procurem entender a sua religiosidade de onde ela veio como ela veio porque é entendendo a nossa que a gente entende a do próximo é respeitando a nossa que nós respeitamos a do próximo porque por trás de cada vertente religiosa existe um caminho histórico importante para a construção do ser humano e isso não deve ser jogado para fora eu queria muito entender queria muito ver da presença dos parlamentares principalmente que a decrade aumentasse aqui no Rio de Janeiro assim como existe a iniciativa da delegacia das mulheres porque o racismo ele é único o racismo ele é religioso o racismo contra as mulheres o racismo contra o negro pela cor da pele contra o pobre contra a pessoa que mora numa área periférica isso é tudo racismo tudo isso é estrutural faz parte da nossa construção cultural isso precisa ser mudado então aqui no Rio de Janeiro hoje nós deveríamos preparar a administração pública me coloco nesse lugar como policial para poder atender o cidadão independente da vertente religiosa da vertente cultural que ele tenha porque quem foi expulso de casa quem está na rua e foi expulso por essas pessoas por essas vertentes criminosas ainda espera o resultado de tudo isso ainda espera na rua ao relento e chorando já sofrendo as dores de uma sociedade patriarcal e desigual que é a nossa então eu não vou usar meus 20 minutos mas vou deixar uma reflexão o que estamos fazendo por nós mesmos culturalmente e como humanos aqui no Brasil e no Rio de Janeiro nosso amado estado e os 92 municípios em relação a cultura em relação a igualdade principalmente a igualdade religiosa de gênero somos todos um só eu agradeço a presença de todos estou à disposição para qualquer tipo de pergunta também obrigada senhor Jefferson sacerdote Jefferson que também o é pela sua explanação um dos pontos que nos moveu a abertura dessa CPI foi algo que o senhor trouxe chamar de senhor aqui que foi essa questão da destruição de templos religiosos principalmente na Baixada e a expulsão desses terreiros esses religiosos terem que sair do seu local de moradia de sagrado e ter que migrar para outros lugares sem ter minimamente o amparo do estado e a complicação que isso tudo traz e outro ponto que eu queria ressaltar aqui que é de suma importância que o senhor trouxe foi sobre a fé a fé que é algo muito pessoal muito particular e a partir desse ponto de fé e sobre a fé que a gente começa a olhar o outro é importantíssimo foi importantíssimo sua fala muito obrigada e fique aí com a gente que com certeza terá algumas perguntas para que o senhor possa responder obrigado pela sua participação gratidão vamos passar agora para o pastor Marcos Davi ele é pastor da igreja brasileira da igreja batista fundador do movimento negro evangélico mobilizador social do Unicef pastor Marcos a palavra com o senhor o senhor tem 20 minutos para sua explanação bom dia a todas e todos é uma alegria muito grande para mim estar com vocês depois de ouvir palavras tão profundas aqui eu fiquei pensando da possibilidade de passar uma mensagem dizendo não dá para revogar esse momento da minha fala diante de tanta profundidade que eu vi e agradeço muito sobretudo ao Jefferson por uma expressão que ele usou que me chamou muita atenção que são facções criminosas e é muito importante a gente frisar isso porque um processo de dominação é muito mais fácil a produção da divisão da discórdia e me parece que nesse tempo meio que neofascista que nós experimentamos essa tem sido uma arma muito importante talvez a questão não é nem religiosa especificamente mas são facções facções mesmo criminosas que estão tentando tomar os territórios e o melhor caminho é a divisão mas eu estou aqui como pastor da nossa igreja brasileira para esclarecimento melhor pastor marco david oliveira da nossa igreja brasileira uma igreja aqui no rio de janeiro sou então fundador do movimento negro evangélico embora já não esteja mais participando diretamente também consultor de uma iniciativa chamada UMIO da UNICEF mas feliz por estar aqui por refletir muito sobre a questão de religião como cientista da religião que sou e ter escrito um livro a religião mais negra do Brasil falando sobre os pentecostais e é muito interessante a gente perceber essa questão da liberdade religiosa de forma histórica parece-me que a falta a intolerância religiosa muitas vezes parece ser uma coisa do agora desse momento e a gente sabe que não em todas as vertentes religiosas não é a primeira constituição que liberou mesmo culto público de igrejas e religiões que não fossem católica foi de 1937 então na verdade só a partir de 1937 todos nós tivemos a oportunidade de ter a nossa religião expressada é claro que a gente viu muitas coisas nesse processo não é e muitas igrejas inclusive evangélicas foram queimadas nesse país muitas igrejas foram queimadas pela religião chamada de religião oficial então infelizmente a tolerância ou intolerância não gosto muito dessa palavra mas a intolerância ela não tem somente um lugar não é como se a gente determinasse um grupo como único intolerante como se a intolerância não tomasse conta de vários grupos sociais nesse país mas fazendo um histórico bem rapidinho nesse tempo que tenho eu não sei nem se vou usar todo mas é importante pensar que a gente tem sobretudo o racismo para mim como como a chave principal de todas as ações inclusive políticas nesse país aquilo a gente chama de necropolítica existente nessa nação de há muito tempo e com isso as igrejas evangélicas em sua época que era constituído obviamente de maioria de pessoas negras foram também perseguidas como também e óbvio as religiões de matrizes africanas são constantemente perseguidas e embora eu tenha nessa minha conversa no trancionado escrito também mas eu fico lembrando sabe Jefferson e companheiras e companheiros eu fico lembrando da dona Maria lá em Terezópolis onde eu cresci que era mãe de santo com o senhor Valdemar e a minha mãe que era batista foi 65 anos de uma só igreja e a nossa relação era uma relação de muita solidariedade onde nós estávamos sempre em sua casa comendo junto e ela vinha em nossa casa comia junto conosco também e me parece que nesse tempo que nós estamos vivendo a questão de intolerância religiosa se acirrou pela força política e por esse ambiente de proposta de ódio de destruição sobretudo dos mais pobres quando a gente pensa na igreja pentecostal que é a igreja pentecostal neopentecostal e todas as vertentes dessa igreja são as igrejas que estão nas comunidades mais carentes também não é são as igrejas de gente pobre gente pobre que se sente tendo o sentimento de pertença quando está lá na sua igreja lá no morro do salgueiro por exemplo tem lá no pé do morro uma igreja da Assembleia de Deus e eu fiquei pensando como esse povo chegou aqui não é estão em todos os lugares e esse sentimento de pertença de de força de decisão de empoderamento muitas vezes se aprende na igreja evangélica é óbvio que quem detém o poder não quer que o povo tenha consciência do poder que tem então vamos dividir vamos dividir agora pensando lá atrás também a gente tem que pensar tem que refletir meus queridos queridas que o estado laico só existe por causa da igreja protestante foi a igreja protestante que brigou para que houvesse separação da igreja do estado se nós falamos hoje de direitos humanos nós só falamos de direitos humanos por causa da igreja protestante foi a igreja protestante quem começou a partir dos textos bíblicos a criar a ideia dos direitos humanos e eu digo isso inclusive para os evangélicos de hoje por isso que nós precisamos lutar para a liberdade religiosa de todas as religiões da manifestação de todo sagrado porque com a fé do outro ninguém brinca porque nós como cristãos protestantes ou evangélicos que nome que você queira dar somos aqueles que começamos a falar sobre a laicidade que começamos a falar sobre direitos humanos portanto temos a obrigação de continuar essa nossa jornada na luta por liberdade e por libertação de um povo que tanto sofre pensando também sobre essa nossa conversa fiquei meditando um pouco sobre essa coisa de intolerância e diálogo religioso por isso que eu tenho uma certa dificuldade da ideia da intolerância eu tenho a consciência que eu não preciso tolerar a religião do outro o outro é livre para ser quem ele é para professar a sua religiosidade do jeito que ele quiser ou de até não professar religião nenhuma portanto eu prefiro a expressão diálogo religioso porque talvez quando nós começarmos a conversar nós vamos entender que grande parte sobretudo dos evangélicos não concordam com esta postura muitas vezes chiita né de que alguns praticam nos territórios periféricos e esses para nós não podem ser considerados evangélicos eu não os chamo de evangélicos eu tive uma experiência num bairro eu não vou citar esse bairro por motivos óbvios mas aqui no Rio de Janeiro em que cheguei para visitar uma família de minha igreja e vi nos muros daquele bairro um monte de versículos bíblicos e palavras de alta ajuda também e ouvi então a a a experiência daquela família que foi ameaçada de uma atividade que tinha promovida pela facção criminosa daquele lugar em que o líder se diz ele evangélico com toda uma linguagem evangélica mas ele é o chefe daquele daquela quadrilha naquele lugar ele é o chefe do tráfico naquele lugar ele não é evangélico ele tem uma religiosidade qualquer mas é óbvio se ele é traficante evangélico que segue o evangelho ele não é ele é qualquer outra coisa é como também pensar em políticos que estão envolvidos com corrupção que usa o nome de Deus não são evangélicos simplesmente usam essas expressões mas não podem ser chamados de pessoas que seguem aquele Cristo que nasceu na periferia na galiléia aquele Cristo negro que sofreu e foi morto numa cruz por toda a humanidade não não esses não são evangélicos agora temos que pensar também nessa coisa da intolerância e aí eu gosto de contar a história né toda pessoa preta gosta de uma boa história eu que sou filho de uma quilombola não vou deixar de contar a história mas eu estava ouvindo uma professora numa atividade que tive aqui no Rio de Janeiro e conversando com um jovem de 16 anos ele estava chorando dizendo que também ele estava sendo oprimido na sala de aula eu conversei com essa moça e ela disse que não via problema nenhum não porque ela era de uma religiosidade também afro e ela tinha que oprimir também por causa dos outros que estavam sendo oprimidos e eu fiquei pensando mas eu não estou entendendo absolutamente nada porque que a gente tem que reproduzir as intolerâncias parece-me que a intolerância não tem só um lugar de fato concordo que deve haver sobretudo uma força maior tratando como crime para mim são crimes idiotos quando alguém entra num terreiro e quebra e destrói e comete toda atrocidade eu não queria que isso acontecesse comigo com a minha igreja porque eu devo aceitar que aconteça com outro só porque o outro é de uma outra religião graças a Deus a gente tem encontrado tanta gente também que tem pensado diferente no meio evangélico mas não estou aqui para defender os evangélicos que o problema para mim está nessa liderança liderança que está cada vez mais envolvida envolvida uma postura infelizmente neofascista que se distancia cada vez mais do evangelho essas políticas de opressão que estão sendo reproduzidas através dos púlpitos políticas que estão sendo reproduzidas através de práticas dessa religiosidade que de fato não tem nada a ver o evangelho que nós temos lido por isso eu me sinto muito contente e feliz estar participando aqui e crendo que essa CPI ela produza algo de permanente porque como a gente já ouviu aqui quantos anos nós conversamos sobre tolerância religiosa quantos anos nós temos visto pessoas sobretudo de religiões de matrizes africanas sendo oprimidas quando isso vai acabar qual é o caminho então que essa CPI traga um insumo profundo a ponto de entrar de fato na engrenagem do estado do Rio de Janeiro e que a gente consiga realmente viver com liberdade que esse racismo religioso que se manifesta também sobre algumas igrejas pentecostais não é porque são igrejas periféricas de pardos e pretos em sua maioria seja completamente arrancado de nossa nação e que a gente consiga de fato ver a justiça correr como ribeiro perene neste país porque intolerância religiosa é injustiça e nós como cristãos evangélicos nós como cristãos dependentes de evangélicos devemos lutar constantemente contra todo tipo de injustiça se limita ao outro e tira a liberdade do outro ser é injustiça e nós na perspectiva de teologia negra teologia africana que eu gosto muito de estudar aquilo que fere o Jefferson como negro que é fere a mim também porque eu faço parte de uma comunidade que também os meus ancestrais experimentaram todo tipo de opressão que a gente lute contra intolerância religiosa sobretudo lutando contra todo tipo de injustiça nessa nação a começar por esse estado obrigado obrigada pastor Marcos Davi pela sua explanação apresentação é algo que eu gostaria de ressaltar aqui antes de abrir para os deputados que o senhor trouxe sobre a questão da destruição dos mais pobres esse ódio que se dissemina sempre foca nesse objetivo e algo histórico que o senhor trouxe que os evangélicos podemos dizer os evangélicos que começaram a falar sobre direitos humanos e a laicidade eu tenho ponderado aqui pontuado sempre nessa CPI como membro que sou sou vice-presidente estou vice-presidente que esses indivíduos que invadem terreiros que para além do crime não digo intolerância de ódio religioso para além desse crime comete o crime também patrimonial porque destrói pertences pessoais em particular invade e adentro a casa e o sagrado de uma pessoa desse sacerdote eles não eles podem ser intitulados o que eles quiserem eles podem dizer o que eles quiserem mas eles não são coisa alguma para mim são simplesmente marginais eles têm que ser tidos e vistos como marginais e ser tratado no rigor da lei esse ódio essa agressividade que se impõe a ponto de até espancar como a gente viu o caso o caso da menina se não me engano o nome dela Caliane que foi apedrejada por estar vestida com a roupa sagrada dela lá do culto da religião de matriz africana uma criança apedrejada na rua como uma pessoa dessa pode dizer que tem alguma religião que tem amor que professa alguma religião são na verdade vândalos e criminosos e como criminosos devem ser tratados muito obrigada pela sua explanação obrigada por esse olhar negro preto porque eu também sou preta semana passada eu fui discriminada porque me disseram que eu não sou preta por causa da minha cor na minha certidão tem pardo deputado Atilas e todos aí Jefferson pardo está na última linha ali da patene de cores e quem é pardo preto é e eu sempre digo que eu sou negra meu pai negão faleceu no ano passado minha mãe parda eu sou filha de negros netas bisnetas de ex-escravos então eu sou preta mas eu também sou discriminada porque eu nasci com pouca melanina o que é que eu posso fazer se eu nasci com menos melanina do que o Jefferson e do que o pastor Marcos e também já fui aqui deixando registrado discriminada porque eu sou negra filha e neta de pessoas que professam as religiões de matriz africana e decidir ser evangélica então está a liberdade religiosa de cada um algo que o senhor trouxe aí também que eu acho muito rico e me causa estranheza porque para mim sempre foi muito natural a convivência entre as religiões de matriz as pessoas de religião de matriz africana os católicos os espíritos na minha família tem católico espírita candomblessista e evangélicos e a gente sempre conviveu super bem muito bem independente da religião cada um professa e a gente vê hoje uma coisa tão discrepante tão agressiva ao ponto de separar família familiar que não fala com o outro porque um virou um foi para uma religião o outro está na outra e quer dizer a disseminação do ódio traz isso essa coisa acho que a gente tem que abolir essa palavra de intolerância a gente não tem que tolerar ninguém cada um decide pela sua vida pela religião que quer seguir e ninguém tem que tolerar cada um tem que respeitar a decisão do outro e a partir disso aí é o respeito o que falta é respeito agora essas ações tem que ser tratada como crime e esses indivíduos como marginais bandidos marginais que atentam contra os direitos humanos e individuais de cada pessoa eu quero aqui começar abrindo para os nossos membros da comissão começando aí pelo nosso relator deputado Atila Nunes não esqueci do seu vatapá do seu caruru porque ele é do candomblé é candomblé deputado Atila banda eu sempre me engano mas é de religião de matriz africana e ele quer comer um vatapá e um caruru a gente estava conversando eu vou fazer e vou ofertar para o deputado Atila Nunes né é e a gente convive assim né a gente tem as nossas diferenças ideológicas mas a convivência precisa ser harmônica não esqueci não tá vou fazer obrigado não vou fazer exclusivo para a vossa excelência não que eu não vou aqui colocar algo que não é verídico eu vou fazer para mim para minha família e vou trazer para a vossa excelência e para quem mais com azeite de dendê não é isso? com azeite de dendê um bom azeite de dendê trazido da terrinha da Bahia maravilha o camarão seco também trazido da Bahia sou baiana eu compro lá na feira na feira que eu sempre frequento lá na Bahia compro trago ou então peço para os meus amigos me mandarem me mandam e eu vou fazer especial para a gente comer você sabe que você sabe que nos cultos afro-brasileiros quem cozinha bem como você é chamado de Iabá né então você é a nossa deputada Iabá né vamos ver tem mais gente do axé tem mais gente do axé aí no plenário no dia que você vier traz umas quentinhas também né vou trazer umas quentinhas para quem quer degustar os quitudes da Bahia olha você não reparou o olhar assim de inveja da Adriana Baltazar só de você falar nessas comidas todas aí olha lá olha o jeitinho dela tudo bem Adriana eu sei só Adriana ela ficou até tão tonta que não botou nem o som agora tem com certeza eu quero comer esse batapá aí a gente pede a cachaçinha do deputado Eurico Júnior entendeu faz um grande tem isso né é verdade você vê que a Assembleia Legislativa é um plural é uma plede de chefes de gastronomia né sommeliers etc sommeliers até de cachaça né então só não tomo cachaça mas tomo vatapá e caruru então tá bom olha aqui eu ouvi todos os depoimentos né e é interessante que todos os pastores que vem a comissão a gente nota uma diferença muito grande né todos eles em relação aquilo que a gente infelizmente às vezes assiste na televisão às vezes toma conhecimento na imprensa é outro é outro padrão é outro livro outro livro outro livro tanto o caso do Alain quanto do do Marco né o próprio Jefferson né que está saindo lá de um banda você vê que o livro é muito bom a Fernanda é uma estudiosa né eu eu nós já vamos para quatro meses eu acho de de e e algumas coisas eu acho que já estão praticamente muito bem definidas aqui que é a a impropriedade do da expressão intolerância essa aí no menor dúvida tem que se falar isso não tem nem mais o que discutir porque na verdade eu criei a decrade né e decrade significa delegacia de crimes raciais e e delitos de intolerância hoje eu não teria sugerido o nome intolerância né delitos de preconceito talvez da mesma maneira como essa comissão essa CPI né comissão parlamentar de inquérito de combate à intolerância combate ao preconceito no máximo preconceito religioso né embora o preconceito você tem várias formas de preconceito você tem preconceito hoje até a chamada gordofobia né você tem todos os tipos de preconceito algumas lutas avançaram outras não avançaram de todas elas de todos os preconceitos que mais avançou eu não tenho a menor dúvida que foram os homossexuais e esses conseguiram avançar muito avançar não é por causa de legislação não porque todos tem boas legislações tanto os negros quanto os homossexuais todos tem boas legislações mas não é isso eu digo primeiro porque os homossexuais eles conseguiram não é que sejam aceitos eu acho que pela coragem de eles se apresentarem à sociedade de uma maneira significativa que nos leva a um número superior a 10% no Brasil tranquilamente acima de 10% houve uma automática aceitação daqueles que resistiam a uma aceitação aos homossexuais mas isso não aconteceu no movimento negro eu acho que ele estagnou ele não piorou mas estagnou eu acho muito pouco avanço no movimento negro no mundo inteiro no Brasil eu não vejo nenhum avanço eu estou falando assim pessoal quando eu digo não é um avanço eu digo assim de forma significativa porque todo instante você vê casos e mais casos e mais casos e mais casos de discriminação racial é impressionante e principalmente no Brasil como disse a Ju nós todos aqui somos descendentes diretamente 80% 80% da população descendente de negro ao mesmo tempo você tem um outro problema na área religiosa o preconceito ele não estagnou ele aumentou ele disparou então você vive num você vive três vertentes eu estou pegando três vertentes a orientação sexual do negro racial religiosa que num país como o Brasil que teoricamente é um país da diversidade uma cidade como o Rio de Janeiro que é a cidade da diversidade que todos são maravilhosos simpáticos igual a falta você tem aqui um um cor um um de 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 acreditável e também disso você também tem algumas fake news por exemplo quando nós recebemos os recebemos aquele vídeo de o terreiro em Nova Iguaçu que estava sendo expulso etc etc nós temos evidentemente uma estrutura muito grande e nós investigamos e não encontramos os dirigentes quer dizer aquilo ali não existia tal terreiro Nova Iguaçu que foi expulso as cenas não existia não existe perfeito o que não o que não invalida os vários casos de expulsão de terreiros das comunidades só que isso tudo vira uma grande dicotomia o Adriano Baltazar e o Ju o negócio do doutor Fernando que a gente não consegue entender compreender eu outro dia eu ouvi duas horas um depoimento grande sobre o complexo de Israel como é que funciona a história dos traficantes que se dizem evangélicos etc etc é algo inacreditável você é uma mistura de fanatismo com e me lembra muito como antigamente tinha muitos anos né Adriano não tinha nem nascido mas há muitos anos Adriano lá atrás os mais velhos devem se lembrar aí não sei se Marco não sei mas devem se lembrar antigamente os bandidos iam aos terreiros para obter o corpo fechado o que era o corpo fechado o corpo fechado ele estava resolvido na vida dele não ia levar tiro não ia ser preso pronto estava tudo resolvido e hoje a versão evangélica a versão evangélica quer dizer evangélica a gente até acaba vulgarizando o termo evangélico que não é muito justo isso aí enfim mas de qualquer maneira evangélico não é o pentecostal ou o que queira e a gente não entende isso quando você chega no nível de traficante que tenta não fuzil Deus é fiel você pensa que louco num fuzil Deus é fiel em nome de Jesus a gente expulsa esse fulano aqui mas recebe o dinheiro aqui na boca de fumo mata o fulano ali na frente mas Deus é fiel que sabe é uma é uma incongruência inacreditável sobre isso isso que ele precisa oi? para concluir seus cinco minutos ah tá bom perdão e eu sempre achei injusto darem só cinco minutos para os deputados e vinte para os convidados eu acho que eu queria decidir quinze para os convidados e dez para os deputados aí fica aí protesto o Davi tá rindo mas é verdade isso aí é é injusto entendeu? mas vamos lá então se eu protesto eu tenho que terminar você vê que a Tia Ju entendeu? apesar de outra religião e tal etc ela mantém assim um domínio não só entendeu? sobre mim porque sabe que eu gosto dela mas também mas também pelas raízes baianas dela que me chantageia por causa de um acarajé né não acreditava um bobó de camarão você vê que ponto chegou depois falo do poder legislativo tá vendo? mas pra fechar eu digo pra vocês o seguinte o Marco Davi e o Alain principalmente os dois pastores é o seguinte o que a gente se ressente muito 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 é de uma manifestação das igrejas neopentecostais que é entre nós também das tradicionais os pedudistas os adventistas os presbiterianos os adventistas nenhum deles nenhum deles é capaz de antes de uma barbaridade manifestar eu não sei se eles têm receio de serem julgados por uma manifestação etc eu acho que deve ser isso não sei mas a gente se ressente muito disso a gente se ressente muito disso nós todos eu acho que poderia ter uma manifestação os católicos também os católicos também todos ficam no seu nicho e lembram muito quer dizer aquela aquela época trágica do nazismo em que ninguém né todo mundo ficou na sua e no final os nazistas foram comendo todo mundo até que não tinha mais quem você reclamar é mais ou menos isso que está acontecendo é isso que está acontecendo a gente não tem recursos né os umbanistas não tem recursos católicistas não tem recursos nós somos evidentemente nós não temos um livro sagrado nem ao menos nós temos um livro sagrado toda a nossa cultura ela é oral ela vai passando de um para outro os pontos de umbandas corimbas tudo oral 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 mas a gente se ressente muito disso eu sei que pessoas como vocês seriam capazes de hipotecar a solidariedade diante de alguma agressão realmente significativa emblemática mas o silêncio sabe dos presbiterianos dos adventistas dos metodistas dos batistas ele é um silêncio que como dizem é ensurdecedor imperdoável e eu atiajo essa aí é para você eu acho que está havendo modificações até inclusive entre os neopentecostais alguns procedimentos estão mudando estão mudando a agressividade diminuiu muito diminuiu mas para fechar Juca eu sei que você está me cobrando isso mas uma coisa que a gente tem que começar a responsabilizar das como tem falsos terreiros falsos pais de santos falsas mães de santos aquela história de traz o seu ser amado em três dias coisa desse tipo mas tem também falsos pastores né e e esses falsos pastores eles estimulam muitas pessoas a terem um ódio pelos humanistas ódio pelo pessoal dos cultos brasileiros ódio do canoblé e fazem a cabeça dessas pessoas e elas são ingênuas e elas vão para a rua e fazem a agressividade elas são agressivas o caso que aconteceu na semana passada Juca a gente deveria ter até chamado eu não chamei porque feriado não vamos criar mas você vê a Letícia Letícia Brasão o nome dela funcionária da rede chutes de sapatos e bolsa no barra shopping ela a subgerente evangélica viu no no Instagram dela no zap no zap ela não oferece São Jorge obrigou ela como funcionária olha só a vendedora a vendedora tirar a peça eliminar a excluir e a obrigou sentar no computador para procurar um salmo para exorcizá-la de São Jorge é óbvio aí você vai dizer assim ah mas uma pessoa ignorante não é né Juca porque uma subgerente de uma loja dessas no barra shopping não é uma pessoa ignorante é ignorante ignorante não é então o que que ela é é uma fanática que ela não conseguiu refrear o instinto dela de se meter na vida dos outros na privacidade de outra pessoa eu acho que é isso que a gente tem que entender aonde surge isso é isso esse é o ponto da questão se a gente conseguir entender os responsáveis por isso aí a gente tem talvez 50% do problema resolvido Ju me perdoe tá bem mas eu continuo você não fala que Jesus te ama então eu vou dizer eu te amo também um beijo grande Jesus nos ama o pai é nosso nós todos o pai é nosso é nosso é nosso meu seu de todo mundo é verdade na verdade a gente tem que lidar a todo tempo com o fanatismo religioso a imposição que acaba sendo uma imposição ninguém tem que se meter na vida particular de ninguém coloca no zap o que eu quero você coloca no seu o que você quer enfim é na verdade o fanatismo religioso é que traz esse esse desequilíbrio a pessoa achar que a religião dela está acima de todo o bem do mal de todo mundo é o fanatismo mesmo que cega as pessoas infelizmente deputada Adriana Baltazar nossa queridíssima Adriana ai que eu fico muito metida viu tia Juru esses elogios todos bom boa tarde a todos os palestrantes e os meus colegas deputados gente eu acho que a gente está eu estou eu compartilho muito das opiniões aqui do do nosso mestre Atila Nunes sabe porque em todas tudo que eu venho ouvindo cada dia eu fico mais chocada né com as coisas que tem acontecido por outro lado é os religiosos que vem aqui pastores principalmente são tão diferentes do que a gente vê na prática acontecer e eu fico me perguntando a mesma coisa que o deputado né da onde surge isso da onde surge esse fanatismo de uma gerente dessa que impede uma pessoa de ter de botar uma oração no seu no seu Instagram pessoal né não era nem da loja da marca enfim é o Jefferson Arouche perguntou fez uma indagação na palestra dele nas considerações dele preparar a administração pública né aí eu me pergunto preparar para para os casos de intolerância que chegam até eles né até ela administração pública preparar para lidar com esses casos preparar para prevenir e agora o deputado Átila falou mais um 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 para responsabilizar porque senão a gente vai vai chover no molhado então eu eu deixo aqui uma indagação agora para nós deputados e membros dessa CPI é o que que nós se não é exatamente isso que nós estamos também procurando aqui com essas nossas com essas nossas reuniões né se não é criar é condições ou uma política pública para que de fato essas esses crimes que não tem nada de intolerância que são crimes como a gente vem falando aqui reiteradamente é possam ser solucionados é claro que também já falamos aqui que muito disso passa pela educação passa pela escola passa por deixar essa pluralidade existir eu fiquei muito sensibilizada com a palestra também com as considerações da professora Fernanda Moura aqui né de não poder inclusive dar uma coisa de Darwin da evolução humana né que isso já já politizou já religiosizou sei lá como é que se fala o tema é absurdo uma coisa dessa enfim então eu acho que eu como sou uma pessoa muito prática eu a toda vez que acaba uma das nossas reuniões eu fico dizendo assim qual vai ser o nosso papel se não o de realmente criar aí um vou dizer leis né porque é muito mais do que lei mas uma cultura uma política pública soluções exatamente para esse ponto que o Jefferson abordou aqui como a administração pública vai lidar com essas atrocidades que a gente tem visto por aí fica aqui o meu a minha indagação para todos os senhores obrigada Tia Ju obrigada querida Adriana lembrando que nós temos outros deputados e deputadas que fazem parte dessa CPI no caso do deputado Carlos Mink deputada Mônica Francisco Valdeque Carneiro Noel de Carvalho Renata Souza Dani Monteiro e a própria deputada Marta Rocha que a gente já falou no início que não pode estar presente por estar acompanhando o marido hoje numa cirurgia os demais deputados estão na reunião da CCJ não poder estar mas as suas assessorias estão presentes e por isso eles não vão poder se manifestar hoje mas as assessorias estão presentes de todos esses deputados e deputadas que eu citei aqui dito isso eu vou abrir agora para os nossos palestrantes fazer as suas considerações finais que deverão ser breves para que a gente possa encerrar a nossa reunião de CPI vamos começar pelo pastor Alain que foi o primeiro a palestrar que falou não como pastor mas como estudioso pesquisador pastor Alain as suas considerações finais eu quero agradecer agradecer o convite agradecer a audição todos aqui presentes e deixar para vocês a reflexão quanto religioso também como o deputado Atila como sua fala disse é que indústria religiosos e homogélicos tradicionais e pentecostais neopentecostais que estão com essa igualdade e contra intolerância e contra racismo e contra isso tudo mas infelizmente esse grupo ainda é muito ação quando a gente olha para o total pastor Alain desculpa desculpa interromper mas o seu áudio dá uma olhadinha se tem alguma coisa travando o seu microfone para a gente entender melhor a sua consegue melhorar é como se estivesse picotando é pedir para passar para outra pessoa para resolver o áudio aqui por favor sim senhor vamos passar então para a Fernanda a doutoranda Fernanda para suas considerações finais enquanto o pastor Alain arruma ali o som dele Fernanda Oi gostaria só de agradecer o convite de estar aqui participando dessa CPI que julgo que é extremamente importante trazer novamente acho que a deputada Adriana Botazar falou disso é importante a gente não esquecer como essa intolerância religiosa esse racismo religioso esses crimes eles estão reverberando na escola é o direito à educação que está em jogo então acho que a comissão precisa estar bastante atenta na questão de observar como isso está reverberando na escola como o direito à educação está em jogo está em risco como os currículos as práticas educacionais estão postas então é só para fazer novamente esse apelo para que observem como a educação está no meio disso tudo muito obrigada novamente obrigada querida não sei se o pastor Alain conseguiu arrumar o som seu áudio melhorou o pastor o áudio dele não o Alain você está com o microfone você está com o earphone nada vocês estão ouvindo melhor agora está em computador não está ruim você está em computador o que ele pode fazer é entrar e sair outra vez é para sair nesse ínterim o Jefferson é o Jefferson o Marco né entre entra e sai outra vez Alain vamos para o Jefferson sacerdote Jefferson para suas considerações finais e tem uma pergunta né a Adriana deixou um questionamento na verdade uma provocação para os deputados bem é eu vou começar com uma despedida falando mais uma frase que eu adoro que é de Mises ele fala que apenas as ideias ideias e apenas ideias podem iluminar a escuridão e quando eu falo de escuridão eu falo que a violência religiosa é uma escuridão então nós precisamos diante de uma comissão tão importante como essa sair do campo das ideias e ir para o campo dos resultados porque quem sofre violência precisa de resultados não tem mais tempo para esperar eu agradeço a todos um bom dia e gratidão obrigada bem rápido foi um prazer tê-lo com a gente e ouvi-lo é sempre importante vamos agora para o pastor Marcos Davi enquanto enquanto o pastor Alan retorna pastor Marcos as suas considerações finais bem eu primeiro quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês é muito bom saber que tem gente pensando a realidade que nós estamos vivendo e querendo fazer mudança nessa nação é dizer que há de se ter um cuidado em generalização temos que ter muito cuidado de generalizar por exemplo que todos os evangélicos tem essa prática porque isso não é bem verdade e dizer que por exemplo eu como batista nós somos igrejas autônomas então há uma convenção e concordo com o deputado Átila que falta mesmo uma postura dessas convenções dessas organizações de forma tal que delimite a posição dessas igrejas dessas convenções mas infelizmente há uma teologia fundamentalista tão profunda nesse país que leva para este fanatismo fanatismo que infelizmente pode se apoderar de todas as pessoas de diversas religiões não é isso especificamente dos evangélicos e a última coisa é ponderar também essa questão do território falando aqui do Rio de Janeiro a gente vê várias facções criminosas utilizando-se muitas vezes desses jargões evangélicos para oprimir as pessoas mais pobres não é então isso para mim é muito sério que temos que estar sempre atentos bom eu agradeço demais muito obrigado obrigado pela oportunidade e de fato espero que essa comissão que essa CPI redunde em algo prático além das ideias como a gente colocou no início que a deputada Adriana ressaltou que seja algo que realmente a gente possa se assegurar muito obrigado obrigada pastor Marcos o pastor Alan voltou posso testar melhorou sim melhorou tá então só só agradecer muito agradecer muito o convite agradecer os colegas aqui presentes também que pastor e todos Jefferson Fernanda também aprendi muito com vocês só deixar em questão o que foi perguntado pensar que esse grupo de evangélicos ditos mais progressistas ou mais voltados para contra a questão do preconceito racismo e tudo mais ainda é grupo muito pequeno a gente precisa aumentar esse grupo dar uma visibilidade maior para que as pessoas entendam a importância das igrejas se pronunciarem e estarem se posicionando a aliança de Bastido do Brasil consegue fazer isso mas ainda é um grupo menor em comparativo aos demais grupos evangélicos que estão aqui no Brasil o Ju antes de encerrar o Alan falou uma ideia apenas por exemplo nós tivemos durante o CPI alguns pastores nesse padrão aí do Alan do Marco são pessoas muito preparadas não é questão de serem só preparadas mas com a cabeça boa aberta e eles têm outras propostas a proposta na área religiosa é diferente do que se vê por aí você vê por aí em alguns casos alguns casos alguns casos muitos então é eu boto alguns porque eu sou generoso mas a quantidade honestamente ela não é significativa em relação à qualidade por exemplo eu acho que uma pessoa como você como o Alan vale sei lá mil pastores entre aspas que estão por aí pululando na televisão então é por aí o que eu acho que uma das coisas que talvez a gente pudesse costurar ao final da CPI seria um não sei se a palavra seminário eu tenho medo dessas coisas muito chatas entendeu alguma coisa que pela primeira vez a CPI promoveria uma reunião onde estariam líderes dos cultos afro-brasileiros e líderes como o Marco como o Alan das igrejas evangélicas principalmente os mais respeitados né porque você tem eu fui amigo pessoal durante anos do Neemias Marien não tinha nem nascido mas o Neemias era uma pessoa dulcíssima maravilhosa né o Neemias e grande conhecedor da Bíblia do Sinal então eu acho que as pessoas nesse padrão do Alan junto com outros que nós já recebemos aqui gente muito boa gente preparada e equilibrada e que sabe discernir que não deixa a sua fé religiosa misturar com o que está acontecendo nos dias de hoje porque no final das contas pessoal vamos ser prancos muitos desses religiosos viram massa de manobra de partidos de ideologias de política e vai lá não vou entrar no mérito mas é óbvio né é óbvio né incapaz de mim mas é óbvio eu não vou alocar sobre isso então Jô só fica com o registro bota no HD aí lá no final né Adriana de repente a gente faz um né a nossa querida Fernanda Moura entendeu Fernanda a gente de repente consegue colocar no mesmo ambiente uma grande mesa e a gente discute a começar por esses tais traficantes do complexo de Israel começar por aí né que é o caso mais assustador o resto a gente vai administrar mas reabre mas abre um canal porque nós não conseguimos um canal no dia que eu abri um canal para o Manuel lá daí da Assembleia de Madureira o Manuel Ferreira né no dia seguinte o Malafaia teve um ataque criticando o Manuel Ferreira demonizando que ele sentou comigo o deputado da Macumba aquelas coisas né o que é absurdo a gente tem que abrir e conversar qual é o problema olha o nível que nós tivemos hoje hoje olha o nível dos pastores de hoje mais top de linha do que isso impossível eu não conheço impossível né então fica aí a sugestão e desculpe eu invadi mesmo aproveite que a Marca Rocha não está hoje aí também de terrolete entendeu é verdade abusou mas foi válido enquanto você falava aqui Águilas eu acho importantíssimo a gente promover algo a partir dessas oitivas escutas que a gente tem feito aqui e o encontro de pensamentos de pensamentos que são contrários ao que muita gente acaba generalizando achando que todo mundo é igual a gente poderia estar até propondo para o nosso a gente tem um fórum permanente isso que é desenvolvimento mas isso que a gente está trazendo aqui é um grande avanço ao desenvolvimento a gente poderia usar o fórum permanente dessa casa e trazer todos esses que contribuíram bastante e estão trazendo uma visão que é a visão que deve ser mantida por conta até da nossa democracia e da laticidade e convidar amplamente pensar um tema bastante atrativo para que aqueles que acabam cometendo esse tipo de ato esteja ali junto conosco ouvindo esses pastores esses esses sacerdotes que tivemos pastores e sacerdotes com um olhar bastante de contribuições ricas para essa CPI a gente poderia estar pensando em usar o nosso fórum fazer a abertura de um grande fórum aí pela alerje não sei o que a Ana acha né Tazu desculpa interromper aqui presidente exatamente o que eu estava falando aqui com a minha assessoria disso no mínimo ser uma discussão ser colocada numa discussão permanente mas eu gostei muito da sugestão do deputado Atila Nunes também da gente fazer um grande seminário com esses líderes todos entendeu eu acho que toda mobilização ainda vai ser pouco pouca eu acho que a gente pode a partir usando eu citei o fórum que é um fórum que a gente já tem na casa é permanente a gente traz o debate depois eu vou conversar com a Geisa que é quem dirige o fórum para a gente levar primeiro para a presidente Marta Rocha e a sugestão a ideia mas eu acho válido quando a gente começa a trazer as discussões do debate de forma mais ampla e as informações as informações trazidas aqui pelos estudiosos pelos pesquisadores os de hoje e os demais que a gente já ouviu aqui nessa CPI eu acho que é super válido foi trazido aqui antes de encerrar pela Fernanda eu sou pedagoga também Fernanda professora pedagoga eu acho que o espaço escolar é um espaço de troca é um espaço de troca de saberes do conhecimento então eu sempre tenho pontuado aqui que a gente precisa começar os problemas hoje já existentes a gente vai tentar resolver e minimizar e mitigar mas a gente precisa se preocupar com as novas gerações para que esse ódio o que a gente está querendo aqui é cessar esse ódio e o espaço escolar é um espaço que favorece isso a gente cessar o ódio porque o ódio só traz destruição desavença não só no contexto social no contexto familiar como foi trazido aqui pelo pastor Marcos e por mim também que a gente convive harmoniosamente com os nossos amigos e vizinhos de outras religiões e é como deve ser a sociedade como um todo então eu acho que o espaço escolar é algo que a gente vem pontuando bastante aqui que a gente precisa levar o conhecimento a informação para que a gente possa estar contendo esse ódio entre as nossas gerações mais jovens enfim é um grande passo dito isso eu gostaria de agradecer a participação de todos inclusive das assessorias dos participantes dizer que o material já foi compartilhado aí nos grupos as apresentações as contribuições que foram trazidas aqui Fernanda também ficou de nos enviar para que a gente tenha essa riqueza de informação para a nossa relatoria e nada mais havendo agradecer amplamente a todos os deputados e deputadas dessa comissão dizer que todos que estão sentados nessa comissão todos os deputados aqui supracitados são muito preocupados com essa questão dessa violência e essa agressão religiosa que a gente não chama de intolerância e por isso a instalação dessa CPI né e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui um grande êxito através dessa CPI as contribuições dessa CPI nada mais havendo a tratar damos por encerrada a presente sessão tenham todos uma boa tarde e até o próximo encontro a próxima a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí